É que amanhã a Biblioteca Municipal Fritz Miller está de aniversário. A repórter Isabela Dota está por lá, traz mais informações pra gente. Boa tarde, Isa. Quantos anos a Biblioteca Pública de Blumenau está comemorando, tudo bem? Oi, Vanessa. Boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham. Estamos aqui já fazendo a prévia desse aniversário da Biblioteca, que vai ser amanhã. E são 72 anos de história aqui na cidade de Blumenau. Vai ter toda uma programação especial pensada nesse aniversário. E olha, a biblioteca aqui tem muita história e tem muito livro também, viu? Estava aqui conversando com a gerente da biblioteca antes de entrar ao vivo e descobri que são mais de 53 mil livros que tem aqui. Esse arquivo aqui é grande demais nessa biblioteca. E vai ter uma programação especial a partir das 9 da manhã, amanhã, pra comemorar esse aniversário. E eu tô aqui com a Cris, ela que é gerente da biblioteca, pra nos informar o que vai ter de especial nesse aniversário. Afinal, 72 anos é muita história, né? É muita história. Mas primeiro, boa tarde, Vanessa. Que bom que estamos todos juntos com todas as pessoas que acompanham vocês. Realmente, 72 anos é uma data muito especial pra nós. E com uma programação especial. Mas além de uma programação especial, eu queria também compartilhar com vocês que um dos melhores e maiores programas da biblioteca, que é a Biblioteca Ambulante, também fez aniversário em julho. E fez 46 anos. Então, a festa aqui é dupla. São muitas coisas que a gente tem que agradecer, porque o público, a comunidade prestigia. E ela tem 72 anos e o programa 46 por esse vínculo que temos com a literatura, né? E amanhã nós teremos várias atrações. Começa às 9 da manhã. E encerra com o famoso bolo da biblioteca. Que durante o dia inteiro, nossos usuários vêm até a nossa biblioteca e confraternizam conosco. E de manhã nós vamos ter apresentação de música com a nossa banda, que também hoje está de aniversário. Tem apresentação no Carlos Gomes. Quem puder ir prestigiar a banda municipal, são 62 anos também. E nós teremos também declamação de poesias com usuários, mas eu não vou contar porque é muito especial. Durante a programação de julho que vocês nos acompanharam, nós tivemos atividades o mês inteiro. Oficinas de livreto, oficinas de dança medieval, lançamento do programa de contação de história para bebê. E amanhã algumas coisas destas que aconteceram também vão estar brilhantando nossa atividade. Inclusive uma dança medieval com o grupo que foi formado. Então assim, quem puder vir vai ser muito bem recebido e teremos também aqui o nosso Fritz Miller, o FAL, né? Que faz tão bem esse papel maravilhoso do doutor Fritz Miller. Então a partir das 9 horas da manhã aqui, toda a comunidade está convidada. E esses 53 mil livros que ela comentou são de todos os gêneros. Ou seja, a vovó e o netinho podem vir até aqui que vai levar para casa, ou vai ler aqui na biblioteca um livro e vai trazer a magia para a sua mente. Muitas pessoas às vezes nunca utilizaram, né, do serviço aqui da biblioteca. Às vezes ficam na dúvida de como é que eu faço para levar um livro para casa, né? Como é que faz isso para a pessoa já tirar a dúvida aqui, quem sabe amanhã na hora de vir já levar um livro? É muito fácil. Você vai trazer um comprovante de residência e o teu documento de identidade. Você faz na hora a carteirinha e se você já tem em mente o livro que você quer levar, você já leva para casa amanhã, porque é na hora que você faz isso. E a Biblioteca Ambulante também comemorou, né, os anos de história ali. E como é que funciona a Biblioteca Ambulante também para quem não conhece? Olha, a Biblioteca Ambulante é um programa de extensão da Biblioteca Municipal. Ou seja, a Biblioteca Ambulante vai nas escolas isoladas, onde muitas vezes não tem a facilidade de chegar até nós. Então ela leva os livros para empréstimo e faz a contação de histórias também. E além de tudo, nós também trabalhamos com a Biblioteca Ambulante, com ações de inserção cultural, social e de leitura em atividades especiais do município. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Cris, Vanessa, fica esse super convite então para a população. São 72 anos de história, são mais de 50 mil livros nesse acervo. E como a Cris já falou, né, a gerente da Biblioteca, é muito fácil o pessoal fazer essa troca de livros, né, vir aqui procurar um livro do seu interesse. Com certeza entre esses 53 mil livros, algum você vai gostar. É um serviço gratuito oferecido aqui, né. Quem já entrou na biblioteca sabe que ela é muito bonita, tem muita história. Então, só trazer um comprovante de residência, um documento. E claro, vir prestigiar amanhã esses 72 anos de história da Biblioteca Fritz Miller, porque vai ter uma programação toda especial. Se você já estava programando tomar um café com a tua amiga amanhã, por exemplo, vem aqui na biblioteca, vem aqui, vê a contação de histórias, vê a declamação de poemas, vê essa apresentação linda que vai ter, que ela já falou que é surpresa, né, mas quem vier com certeza não vai se arrepender. E ainda de quebra vai comer um bolinho de aniversário dos 72 anos. Então, tem muita chance aí de comemorar essa cultura que tem aqui dentro da Biblioteca Fritz Miller, que já tem mais de 70 anos de história aqui na cidade de Blumenau. E com certeza, opção de livro para toda a família, não falta. Fica esse convite aí para a população conhecer mais de pertinho e vir cantar parabéns para a biblioteca que fica aqui no coração de Blumenau. Volto com você no estúdio. É isso mesmo, Isabela. Adorei o convite. Acompanhar os 72 anos e já aproveitar para fazer a retirada de um livro ou também a leitura de um livro lá no local. E, claro, aproveitar toda a programação da Biblioteca Fritz Miller, que está aí de portas abertas para a nossa comunidade aqui em Blumenau.